Durante a quimioterapia, às vezes até a pessoa, ela pensa assim, eu vou me resguardar, eu vou me cuidar, ficar quietinha aqui porque eu tô fazendo quimioterapia, às vezes até a família fala, você tá fazendo quimioterapia, você vai pra academia, você tá doida, você tá fazendo quimioterapia, não pode, aí é que tá o erro, né gente, você tá fazendo quimioterapia, você precisa fazer atividade física, pode ser que você não vá pra uma academia, pode ser que você não queira ir se expor pra uma academia, alguma coisa assim, mas fazer alguma coisa é importantíssima, mesmo quem está em quimioterapia. Por quê, Carol? Porque quanto mais parada você ficar também, né, o sedentarismo, ele causa fadiga, né, fraqueza muscular, então a gente já sabe que um paciente que é mais ativo, mesmo durante a quimioterapia, né, inclusive durante a quimioterapia, essa pessoa, ela performa melhor, menos efeitos colaterais, menos cansaço, menos dor, então a gente precisa estimular vocês. Claro que vai ter dias que o seu corpo vai pedir um descanso, né, então a gente tem que ter esse equilíbrio. No pós-quimio, tem paciente que logo no dia, depois da quimio, sente o baque. Tem gente que já fala, já me fala assim, Carol, eu faço a quimio? E aí eu fico bem, uma semana depois vem o baque, e aí eu preciso deitar um pouquinho, preciso descansar. Então, você que já começou, que você já sabe esse timing, beleza, nos dias que você estiver se sentindo bem, vai pra ação, mulher, vai caminhar, vai fazer alguma coisa, vai mexer esse corpo, tá? Porque isso vai te ajudar a passar pelo tratamento melhor, e quando o tratamento acabar, esse resquício de efeito colateral, ele durar menos tempo em você. Tchau. 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 Tchau.